Não foi num primeiro momento que eu decidi a área, eu me formei como médico e dentro da medicina, a gente depois que, principalmente o homem, quando ele termina o curso, existe o interesse nas forças armadas dependendo da área. Medicina é uma dessas áreas, junto com a odontologia, a farmácia, a psicologia tem esses interesses. Então, eu fui chamado para prestar serviço militar no exército. Eu fiquei um ano, já tinha passado uma primeira residência médica, que era a ortopedia, mas nesse ano que eu fiquei no exército, desempenhando a função de clínico, eu me interessei muito pela área da psiquiatria. Então, depois que eu terminei esse primeiro ano, ainda fui mais uma semana, assim, fiz, comecei a residência de ortopedia, mas vi que realmente não tinha nada a ver mais comigo, assim, né? E a minha esposa já tinha, estava fazendo o curso de psiquiatria, e querendo ou não, tinha uma demanda bem grande no exército de psiquiatria que nós acabávamos atendendo. Então, foi nesse outro momento que eu me apaixonei pela psiquiatria, tanto que eu tive que fazer a prova de residência depois, de novo, né? Quando eu já tinha escolhido a ortopedia e tinha desistido dela. Então, eu acabei trabalhando esse ano, estudando, né? Trabalhando num hospital psiquiátrico, na emergência clínica dele, em Curitiba, mas depois, posteriormente, passei na residência médica de psiquiatria em São José dos Pinhais. Aí, quando eu comecei o curso, a minha esposa era em R13, né? Ela tinha, existia uma hierarquia dentro da residência, ela era o residente de terceiro ano, era o do primeiro, né? Foi muito interessante, né? A experiência mesmo de residência médica, ela é muito, muito válida, assim, para o médico, de uma forma geral. Não só pelo conhecimento, mas adquirir habilidades clínicas necessárias para prestar um bom atendimento. A psiquiatria não é diferente das outras áreas, né? A cardiologia, por exemplo, existe dois anos de clínica médica através de residência, depois é feita outra residência de cardiologia, e dentro da psiquiatria, a gente tem três anos de psiquiatria clínica, e depois existe, se o candidato se interessar, fazer uma subespecialidade dentro da psiquiatria, né? Álcool e drogas, forense, infância e adolescente, e a psicogeliatria, que são os cuidados com idosos. Então, eu fiz a primeiro momento esses três anos de psiquiatria, gostei muito da área de forense, e depois acabei fazendo uma pós-graduação no Instituto de Psiquiatria em São Paulo, onde eu fiz mais dois anos de psiquiatria forense.